Ouvindo o meu disco, sendo derrubado em todos os estados da nossa nação Sinto a minha alma tão emocionada e tão calvorada no meu coração Muito obrigado ao que me ajudaram e me colocaram nessa posição Nesse momento, minha boa gente, vai humildemente minha gratidão Mas no começo eu fui muito atacado, desesperançado e humilhado até Nunca esperava meus versos quebrados, ser elogiado como hoje é Com o apoio dessa gente amada, gente reforçada, minha grande fé E só das pedras que foram caindo, professei sorrindo e caí de pé Nada receio, não tenho motivo, meu objetivo nada me desfaz Os caminhando, não me preocupo, não dá meus grupos, gostar e leva em trás Pelo que vivem, no modo imperfeito, que acham defeito no que a gente faz Mas a maldade não me atrapalha, pois ganho a batalha com as armas da paz Aceita ouvintes minha homenagem, a simples mensagem que hoje compus Os sofredores do mundo espalhado, suportam calado o peso da cruz Nenhum Brasil tão grande e amado, seja iluminado com devida luz Neste universo e até permaneça, o mundo adormeça na paz de Jesus O mundo adormeça, o mundo adormeça na paz